Para que fique sabido que é Deus quem escolhe seu rei, e não a mão de homens. Disparar! Nós faremos um sorteio entre as doze tribos de Israel. Viva o rei! Viva Saul! O líder da nação vai enfrentar uma grande batalha. E agora, rei Israel! Reis, resumo da primeira e segunda temporada. Reis, resumo da primeira e segunda temporada.